O Saber Direito desta semana é sobre direito agrário. Apresenta direito agrário na Constituição de 1988, disciplina da propriedade agrária, desapropriação por interesse social, contratos agrários e uso campeão especial rural e proteção de comunidades tradicionais. O professor é o procurador da Prefeitura de Goiânia, Divo Cavadas, especialista em direito agrário. Olá a todos, sou Divo Augusto Cavadas, procurador do município de Goiânia e advogado agrarista. E na aula de hoje continuaremos o estudo dos fundamentos e prática do direito agrário. Ao longo do nosso curso já vimos grande parte dos fundamentos, dos princípios informativos, principalmente com foco no princípio da função socioambiental e laboral da propriedade agrária. Já vimos alguns dos instrumentos da política de reforma agrária, diferenciando essa política de reforma agrária ou programa de reforma agrária brasileiro, da chamada política agrícola nacional, política agrícola brasileira. E vimos que o principal instrumento, o principal mecanismo da política de reforma agrária, é a desapropriação por interesse social, chamada formalmente de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Vimos que não é o único mecanismo, mas que é o principal mecanismo da nossa política, do nosso programa de reforma agrária brasileiro. E a desapropriação por interesse social é apenas uma das modalidades do Instituto da Desapropriação, que é um instituto proveniente do direito administrativo, é uma forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade, e daí a desapropriação se diferencia de outros institutos, como a servidão administrativa, a ocupação temporária, o tombamento, e outras formas de intervenção restritiva do Estado na propriedade, a desapropriação, nesse sentido, ela é uma intervenção supressiva do Estado na propriedade privada. Nesse sentido, por que tem esse nome, essa caracterização, essa natureza jurídica de intervenção supressiva do Estado na propriedade? Porque, em verdade, o Estado brasileiro irá reivindicar a propriedade privada por meio de um procedimento que, inicialmente, se inicia como um procedimento administrativo, mas, se houver recusa, poderá redundar em um processo judicial, procedimento este chamado de desapropriação ou procedimento expropriatório. Não confundam essa expressão, procedimento expropriatório, com aquela expropriação confiscatória que estudamos na primeira aula, estabelecida no artigo 243 da Constituição, e que diz respeito, em nossa disciplina, ao menos, como uma forma de se confiscar a propriedade sem direito à indenização nas hipóteses do uso de mão de obra escrava ou análoga à escrava em propriedades agrárias. No caso da expropriação confiscatória do artigo 243, não há a previsão de indenização ao proprietário daquela terra rural, daquela propriedade agrária. No caso da desapropriação por interesse social, há, sim, a possibilidade de o pagamento de uma indenização. E caso o proprietário daquele imóvel rural não concorde com o quântum indenizatório fornecido pelo poder público, haverá, desembocará esse procedimento administrativo em um processo judicial, um processo expropriatório, um processo que envolva a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Lembrando-se sempre que essa forma especial, essa modalidade de desapropriação, ela é regulada por três leis, por três diplomas normativos distintos, o que causa grande confusão, tanto para os profissionais que se iniciam na prática agrarista, quanto principalmente para os estudantes do bacharelado, da graduação e da pós-graduação. Nesse desiderato, como intervenção supressiva do Estado na propriedade, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária visa a efetivar, a aplicar o chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Princípio esse considerado como basilar, como o verdadeiro cânon do direito administrativo brasileiro. Por óbvio, embora detenha essa nomenclatura tradicional de princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, vozes existem na doutrina nacional, como o saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que afirmava que no atual paradigma do direito administrativo, no atual paradigma e modelo de administração pública gerencial, não há mais que se falar em uma supremacia do Estado sobre o indivíduo. E daí, o saudoso administrativista carioca indicava como nomenclatura correta o chamado princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Mas fato é que, tradicionalmente, muitos são os juristas que ainda afirmam a existência de um princípio da supremacia, de uma verdadeira supremacia do interesse público sobre o interesse privado, do qual o direito agrário não se furtaria, principalmente no que tange ao tema da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. E daí, surge uma grande questão. Estamos falando sobre a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Vimos que esta modalidade, este instrumento de efetivação do programa de reforma agrária brasileiro, é a principal modalidade, o principal instrumento de efetivação dessa política, desse programa de reforma agrária brasileiro. E daí vem a pergunta que não quer calar e que não sou eu quem irá fazer, deixarei para que os nossos estudantes o façam. Vamos à nossa primeira pergunta. O que é a política de reforma agrária? Cara aluno, a política de reforma agrária, ela é um conjunto de medidas tomadas no contexto da chamada social-democracia. Quando se fala, e isso aí eu retomo um pouco ao que falamos na nossa primeira aula, o direito agrário, ele possui uma interface muito forte com o direito econômico. E aí, dentro do direito econômico, nós estudamos os chamados sistemas ou modelos de, ou modos de produção da economia. Dentro dos modos de produção da economia, que é uma matéria que se liga tanto ao direito econômico quanto à própria ciência econômica, temos o modo de produção socialista da economia. E inserido no contexto do modo de produção socialista, temos a chamada social-democracia, que foi aplicada em diversos países europeus e aplicada aqui no Brasil durante muitos anos, vindo a sofrer um processo de transição apenas em tempos recentes, com a ascensão do modelo político-econômico neoliberal, que surgiu a partir da década de 1970 nos países anglo-saxões, e veio para o Brasil com o chamado Plano Nacional de Desestatização, a partir da década de 90. Mas fato é que a nossa República ainda passa por um processo de transição do modelo social-democrata para o modelo neoliberal, do modelo de administração pública burocrático para o modelo gerencial de administração pública, sempre tomando como marco histórico esse chamado Plano Nacional de Desestatização, que foi um conjunto de leis editadas na década de 1990, que tentaram trazer para o nosso país elementos do modelo político-econômico neoliberal. só que dentro desse modo de produção, desse modelo político-econômico social-democrata, existe a previsão de uma intervenção estatal na economia e, por via de consequência, uma intervenção estatal na propriedade muito forte. E um dos elementos de que mais se valeu o modelo político-econômico social-democrata que vigorou no Brasil durante muitos anos foi justamente o programa nacional, o programa brasileiro de reforma agrária. Ou seja, a reforma agrária, ela é um conjunto de medidas tomadas no contexto de um modelo político-econômico social-democrata que vigorou no Brasil de forma plena por várias décadas e que hoje se encontra em um processo de transição. Porém, como ainda se encontra em vigor o Estatuto da Terra, que é a nossa lei, 4.504 de 1964, e como ainda se encontra em vigor um conjunto de leis previstas, inclusive na nossa Constituição, acerca da possibilidade de intervenção do Estado na economia rural e na propriedade agrária, a política, o Programa Brasileiro de Reforma Agrária, ainda subsiste e ainda é aplicável e as suas medidas ainda vigoram, em especial a que iremos abordar na aula de hoje, que é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Nesse sentido, o que podemos verificar no início da nossa aula é que, no contexto do Programa Brasileiro de Reforma Agrária, temos a desapropriação por interesse social, cuja natureza jurídica é a de modalidade ou forma de intervenção supressiva do Estado brasileiro na propriedade privada, como corolário do chamado princípio da supremacia ou prevalência, parafraseando o saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, do interesse público sobre o interesse privado. Nesse sentido, o que podemos trazer aqui à balha, nesse primeiro momento de nossa aula, é justamente a questão do conceito, o conceito de reforma agrária. O conceito de reforma agrária, ele está estatuído no artigo 16 da Lei 4.504 de 64, artigo 16 do nosso Estatuto da Terra, que nos diz o seguinte, a reforma agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. E eu trago para vocês aquele questionamento que fizemos na última aula. Nem todo latifúndio e nem todo minifúndio são improdutivos. Quando o Estatuto da Terra se usa dessa expressão, se vale dessa expressão gradual, extinção do latifúndio e do minifúndio, o Estatuto da Terra nos quer dizer a interpretação correta de dispositivos como esse, é a questão do latifúndio e do minifúndio improdutivos. Sempre a produtividade será uma tônica e veremos ainda na aula de hoje quais são os graus de eficiência e produtividade necessários para que uma propriedade agrária, um imóvel rural, esteja cumprindo a sua função socioambiental e laboral da propriedade agrária. Como eu disse a vocês, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária nada mais é do que uma modalidade de desapropriação, cujas outras modalidades são a desapropriação sanção, a desapropriação por interesse público e a desapropriação por utilidade pública. E na aula de hoje nós iremos focar os nossos esforços nesta modalidade, na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, por se tratar de um dos mecanismos do chamado Programa Brasileiro de Reforma Agrária, ainda em vigor, principalmente pelo fato do nosso país estar em um processo de transição de um modelo político-econômico social-democrata para um modelo político-econômico neoliberal. Ok? E nesse sentido, eu trago para vocês o suporte constitucional. Qual é o suporte constitucional dessa modalidade de desapropriação? O suporte constitucional desta modalidade de desapropriação, a nossa desapropriação por interesse social, é o artigo 184 da nossa Constituição Republicana. O artigo 184 da nossa Constituição Republicana nos traz as normas gerais, a disciplina geral da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Só que, diferentemente do que acontece com outras modalidades de desapropriação, essa desapropriação, ela possui algumas características especiais, algumas características especiais com relação a outras modalidades, principalmente as modalidades ordinárias de desapropriação. Considerando-se que sempre, quando se trata de imóvel rural, nós estamos falando de uma lenta e gradual evolução daquela cultura agropecuária ou extrativa existente na região, nós não podemos usar regras de caráter mais célere, de caráter mais dinâmico como para qualquer tipo de propriedade. Não, a propriedade agrária, ela possui matizes diferenciados com relação a outros tipos de propriedade, principalmente a propriedade urbana. Então, em virtude disso, ela possui um regramento especial no que tange a essa modalidade de desapropriação, desapropriação por interesse social. E daí, várias são as dúvidas que remanescem entre os profissionais jurídicos, os estudantes e mesmo aqueles que pesquisam na graduação ou na pós-graduação a matéria do direito agrário. Como eu disse a vocês, a nossa disciplina, ela ainda é cientificamente muito jovem, embora normativamente ela seja bastante antiga. E, por conta desse paradoxo entre o que está previsto na norma e o que é desenvolvido em nível científico, várias são as dúvidas que remanescem, mas principalmente dúvidas de natureza prática que são o grande objetivo da nossa aula. E, nesse sentido, eu trago a vocês mais um questionamento dos nossos estudantes. Vamos a ele. Como são indenizadas as áreas destinadas à desapropriação rural? Caro aluno, as áreas destinadas à desapropriação rural, como eu afirmei, possuem um regramento distinto com relação principalmente ao tipo de indenização, à forma como se dará a indenização. No caso da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, a indenização será efetuada por meio dos chamados títulos da dívida agrária ou TDAs. Títulos da dívida agrária ou TDAs. Diferentemente do que ocorre nas desapropriações ordinárias, ela não será prévia e indenizável em dinheiro, salvo algumas exceções que veremos adiante. Em regra, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, conforme previsão do próprio artigo 184 da Constituição, mas que possui a sua regulamentação nas leis 4.732 de 1962, 8.629 de 1993 e lei complementar 76 de 1993, esse tipo de desapropriação, ela não será prévia e em dinheiro, mas sim posterior e paga por meio dos chamados TDAs, títulos da dívida agrária. E títulos esses que possuem um prazo bem elastecido para pagamento, prazo, inclusive, maior que o dos tradicionais títulos da dívida pública. Lembrando-se sempre que os TDPs ou títulos da dívida pública são pagos num período de até 10 anos, os TDAs não, os títulos da dívida agrária possuem um prazo mais elastecido para pagamento até 20 anos, levando-se em consideração sempre esse caráter mais estático da propriedade agrária. que não possui a dinamicidade existente, por exemplo, em outras modalidades de propriedade como a propriedade urbana. Nesse sentido, eu trago para vocês literalmente o que nos informa o artigo 184 da Constituição. Ele nos diz o seguinte, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Não obstante, o texto constitucional usar a expressão prévia e justa indenização é uma fórmula valida para os diferentes tipos de para as diferentes modalidades de desapropriação. Porém, o que se verifica na prática agrarista é que as desapropriações por interesse social são muito desvantajosas para o proprietário da terra rural proprietário de imóvel rural porque em virtude de serem pagas por meio de TDA por meio de títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos a possibilidade daquele proprietário rural ver a cor da verba que lastreia a tomada a reivindicação de sua propriedade pelo poder público é muito elastecida. Muitos são os casos inclusive de proprietários que já tinham uma certa idade eram idosos e foram indenizados em títulos da dívida agrária e sequer viveram para ter toda aquela verba que foi destinada para a sua propriedade em mãos. Então, às vezes cria-se uma certa desvantagem no pagamento de títulos da dívida agrária mas como está previsto em norma constitucional há que se proceder desta forma porém como eu disse a vocês há uma exceção uma exceção significativa quanto a esse prévio entre aspas mas o texto constitucional nos diz prévio prévio e justo pagamento prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária existe uma exceção em que a indenização será prévia e justa e em dinheiro essa exceção de respeito às chamadas benfeitorias úteis e necessárias quaisquer benfeitorias úteis ou necessárias construídas pelo proprietário do imóvel rural serão indenizáveis de forma prévia e justa e em dinheiro logo o que podemos concluir até em uma síntese para solucionar a pergunta do nosso aluno é que no que tange a terra nua e as benfeitorias voluptuárias no que tange a terra nua e as benfeitorias voluptuárias a indenização no caso da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária será justa e prévia em títulos da dívida agrária em TDAs resgatáveis em até 20 anos o que não torna tão prévia assim a indenização mas o texto constitucional nos usa nos vale se vale dessa expressão prévia e justa em indenização em TDAs em títulos da dívida agrária já no que tange as benfeitorias úteis e necessárias construídas na propriedade agrária no imóvel rural estas sim serão indenizadas de forma justa e prévia em dinheiro ok então temos aí já uma disciplina geral para o procedimento expropriatório por interesse social para o processo de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária existem algumas alguns tipos de propriedade agrária que são insuscetíveis de serem expropriados de serem de sofrerem a desapropriação por interesse social esses tipos de propriedades rurais esses tipos de imóveis rurais estão dispostos no artigo 185 da constituição o artigo 185 nos diz que são insuscetíveis de desapropriação por interesse social aqueles imóveis que se caracterizem como pequenas e médias propriedades rurais ou propriedades agrárias considerando-se que seu proprietário somente as tenha seja a única o único imóvel daquele indivíduo ou seja nada mais nada menos que seu bem de família se o bem de família daquele proprietário rural for apenas aquele imóvel que sofreria uma desapropriação por interesse social essa desapropriação ela é afastada e este imóvel torna-se insuscetível de desapropriação por interesse social mas lembrem-se bem apenas as pequenas e médias propriedades agrárias não tendo o seu proprietário quaisquer outros imóveis essa é uma das hipóteses de insuscetibilidade de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária a outra hipótese é a das chamadas propriedades produtivas pois óbvio o grande objetivo da desapropriação por interesse social como mecanismo de implementação do programa brasileiro de reforma agrária é promover a chamada economia rural parcelária que tanto falamos ao longo das duas primeiras aulas a economia rural parcelária ela prevê na prática o chamado dar a cada um o que é seu o sum cuí que tribuere um dos grandes brocados da ciência jurídica efetiva esse brocado ok ou seja dar a cada um um pedaço de terra produtiva então o grande objetivo da desapropriação por interesse social é tornar aquela propriedade agrária mais produtiva mas se ela já é produtiva não há por que sofrer esse mecanismo de reforma agrária e daí passamos a verificar qual é o conceito e vou afirmar para os senhores se vocês podem anotar no caderno qual é o conceito técnico de eficiência e produtividade para fins da desapropriação por interesse social para a reforma agrária vemos o seguinte que essa essa questão da da propriedade produtiva ou conceito de propriedade produtiva ele está previsto no artigo 6º parágrafos 1º e 2º artigo 6º parágrafos 1º e 2º da lei 8.629 de 1993 essa lei nos traz a chamada fase administrativa do processo de desapropriação por interesse social e nesse dispositivo que falei nesses dois parágrafos existem os conceitos do que é eficiência e do que é produtividade para fins de reforma agrária de desapropriação por interesse social nos diz que a propriedade produtiva seria aquela que explorada econômica e racionalmente ou seja a exploração ela deve ser uma exploração econômica porém racional ok exploração racional não predatória porque a exploração predatória de uma propriedade agrária promove o empobrecimento daquele solo e por via de consequência a insuscitibilidade de se desenvolver em culturas agropecuárias e extrativas significativas naquela propriedade ou seja a utilização deve ser racional não deve ser predatória utilização econômica e racional que atinja um grau de utilização da terra ou seja um grau de manejo daquela propriedade igual ou superior a 80% anotem no caderno de vocês grau de utilização da terra igual ou superior a 80% e grau de eficiência na exploração igual ou superior a 100% os critérios para se chegar até esses percentuais 80% ou mais no grau de utilização da terra e 100% ou mais no grau de eficiência da terra estão dispostos na própria lei 8.629 e também na lei 4.504 de 1964 nosso estatuto da terra seria despiciando eu ingressar nessas filigranas para explicar a vocês quando que se chegou até que ponto se chegou nesses percentuais basta que vocês anotem isso no caderno de vocês grau de utilização da terra igual ou superior a 80% e grau de eficiência na exploração igual ou superior a 100% geralmente esse tipo de estudo chega-se a essa conclusão por meio de parecer técnico do INCRA do nosso Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o INCRA que é a grande autarquia federal responsável na parte administrativa ao menos pelo processo de desapropriação por interesse social por meio de parecer técnico do INCRA chega-se até o grau de utilização da terra e grau de eficiência na exploração e daí se verifica se aquela propriedade é produtiva ou não para fins de desapropriação por interesse social então é importante que vocês saibam apenas o percentual porque se estiverem na condição de advogados e receberem um laudo técnico do INCRA saberão interpretá-lo esse é um grande aspecto prático da nossa disciplina verificar-se a questão do grau de utilização da produtividade e da eficiência na produção daquele imóvel rural isso será determinante para se verificar se aquele imóvel rural é suscetível ou não de desapropriação e você já consegue até como advogado afastar o procedimento de proprietório em seu nascedouro em sua própria origem porque aquela propriedade ela é produtiva e portanto insuscetível de desapropriação como eu disse a vocês a questão da pequena e média propriedade rural que também são fatores que tornam insuscetível aquela propriedade ser desapropriada eles estão previstos nos artigos 4º inciso 2º alínea A no que tange ao conceito de pequena propriedade rural artigo 4º inciso 2º alínea A da lei 8.629 de 1993 e a média propriedade rural está prevista no artigo 4º inciso 3º alínea A da lei 8.629 de 1993 esses dois dispositivos nos trazem os conceitos de pequena e média propriedade rural e eles nos trazem esses conceitos tendo como parâmetro o chamado módulo fiscal que nós já tivemos oportunidade de ver na aula anterior que não se confunde com o módulo rural módulo rural é uma coisa módulo fiscal é outra o módulo rural no módulo rural você considera isoladamente aquela propriedade agrária já no módulo fiscal que varia de município para município você considera o conjunto a média do tamanho das propriedades agrárias daquele município e o critério usado pela lei 8.629 para se aferir o que é uma pequena e o que é uma média propriedade rural é o critério do módulo fiscal nesse sentido pequena propriedade rural será toda aquela de tamanho até 4 módulos fiscais essa medida de extensão ela varia de município para município mas geralmente o INCRA dispõe de cadastros desses módulos fiscais e aí já fica mais fácil de você atuar nesse desiderato então pequena propriedade rural até 4 módulos fiscais artigo 4º inciso 2º da linha A da lei 8.629 média propriedade rural entre 4 e 15 módulos fiscais artigo 4º inciso 3º da linha A da lei 8.629 e grande propriedade rural professor ora o que ultrapassar 15 módulos fiscais será considerado grande propriedade rural propriedade agrária de grande extensão e daí por ser grande propriedade rural estará suscetível sim a desapropriação ainda que seja a única propriedade daquele indivíduo que sofrerá com o processo expropriatório ok lembrando-se sempre insuscetível de desapropriação por interesse social apenas a pequena e a média propriedade rurais que se caracterizarem como bem de família serem as únicas propriedades daquele indivíduo se ele tiver uma grande propriedade rural e ela for a única ainda assim sofrerá a incidência da desapropriação por interesse social ok como eu disse a vocês a grande questão do procedimento de desapropriação e talvez o grande fator que causa uma certa resistência por parte dos estudantes de graduação de pós-graduação e até de alguns profissionais jurídicos de atuar no direito agrário por conta justamente do procedimento de desapropriação agrária é justamente a questão de existirem muitas leis existem uma miríade de diplomas que tratam desse tema desapropriação por interesse social e por vezes isso causa uma certa confusão nos estudiosos acerca de qual diploma aplicar em cada fase do processo de desapropriação por interesse social nesse sentido podemos delimitar podemos sistematizar para vocês principalmente a existência de três diplomas e aí eu vou pedir que vocês anotem atentamente no caderno de vocês quando que irão incidir cada um desses três diplomas o primeiro deles é a lei 4.132 de 1962 a lei 4.132 de 1962 ela incidirá antes mesmo no início da fase administrativa que é a fase de declaração do interesse social decretação do interesse social daquele imóvel para fins de reforma agrária o poder público decretará que aquele imóvel possui interesse social de que forma quais são os aspectos a se considerar a gente vai ver que isso está previsto em um determinado dispositivo da lei 4.132 mas o que interessa é que esta lei a lei 4.132 ela incidirá apenas apenas de forma potencial no início da fase administrativa do processo de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária essa é a nossa primeira lei a se considerar a segunda lei a se considerar é a lei 8.629 de 1993 a lei 8.629 de 1993 disciplina a integralidade disciplina toda a fase administrativa do procedimento de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária essa lei 8.629 ela será aplicada durante toda a fase administrativa nessa fase administrativa caberá ao poder público fixar o quanto um indenizatório o proprietário daquele imóvel rural será notificado e na notificação estará lá constando o quanto que o poder público almeja indenizá-lo pela retomada pela reivindicação daquela propriedade para fins de reforma agrária e já adianto para os senhores que na esmagadora maioria dos casos que visualizo na prática agrarista o proprietário não se sente satisfeito com o valor ofertado pelo poder público o que nos acarreta a terceira fase do processo de desapropriação que é a chamada fase judicial essa fase judicial por sua vez ela é regulada eminentemente pela lei complementar 76 de 1993 a lei complementar 76 de 1993 incidirá em todas as vezes que o proprietário daquele imóvel rural se sentir insatisfeito e resignado ou melhor resignado com e resignado com aquele quanto indenizatório estabelecido pelo poder público daí caberá a administração pública federal representada pelo próprio INCRA ajuizar em nome da União a União ajuizará uma ação expropriatória uma ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária ação essa sujeita a um prazo decadencial que veremos adiante então vejam que o procedimento de desapropriação por interesse social é um procedimento muito complexo é um procedimento muito complexo que envolve o regular manejo de três diplomas distintos cada diploma inserido em uma fase específica desse processo a lei 4.132 na decretação do interesse social a lei 8.629 na fase administrativa e a lei complementar 76 na eventual fase judicial mas que na prática verificamos que quase sempre existe porque muitos são aqueles que não se sentem satisfeitos sequer de serem alvo de uma desapropriação quissá pelo quanto indenizatório que normalmente é oferecido nesse tipo de procedimento e daí desemboca-se numa fase judicial que é regulada pela lei complementar 76 de 1993 Bom vimos nessa questão da nossa do nosso instituto desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária grande tema da aula de hoje e vimos as leis e os diplomas normativos que incidem sobre esse tema lei 4.132 lei 8629 e lei complementar 76 ok vimos que a fase judicial ela é eventualmente manejada se o proprietário ficar resignado com o quanto indenizatório oferecido pela união ele não não contestar aquele quanto indenizatório não haverá a fase judicial porém se contestar o que na maioria das vezes acaba acontecendo haverá a fase judicial por isso que as leis prevêm essas várias fases para o procedimento de desapropriação por interesse social porque por ser um procedimento especial em que há uma série de questões por vezes sentimentais envolvidas o vínculo do proprietário agrário com o imóvel rural às vezes é um vínculo sentimental muito grande como eu já tive oportunidade de falar para vocês o imóvel rural ele tem matizes diferenciadas do imóvel urbano geralmente aquele indivíduo é a terceira quarta quinta geração que reside naquele mesmo imóvel rural ok então em virtude de toda essa questão que envolve o regular uso o regular a regular incidência do direito de propriedade rural a lei ou melhor as leis que disciplinam a desapropriação por interesse social elas conseguem visualizar todos os todas as nuances que podem ocorrer ao longo do processo de desapropriação mas nesse sentido no que tange principalmente essa questão das fases do processo de desapropriação vamos compreender de que forma os estudantes acabam abordando esse aspecto quais as dúvidas que geralmente surgem na mente do estudante com a análise de mais uma questão trazida até nosso parecer pelos estudantes entrevistados pela TV Justiça vamos lá Existe procedimento especial para desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária? Sim, caro aluno existe um procedimento especial existe por óbvio a incidência subsidiária das normas de direito comum subsidiariamente será aplicado o código de processo civil de 2015 nossa lei 13.105 de 2015 mas existe um procedimento especial com essa natureza jurídica para a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária é por óbvio a lei complementar 76 de 1993 e essa lei complementar 76 de 1993 que regula a fase judicial do processo de desapropriação por interesse social ela visa a regulamentar um aspecto que está íncito no artigo 184 parágrafo terceiro da Constituição esse artigo 184 parágrafo terceiro da Constituição nos traz uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo ou para alguns uma norma constitucional de eficácia contida a depender da doutrina que você estudar o que interessa saber é que esse artigo 184 parágrafo terceiro da Constituição nos traz a previsão de que haverá uma lei complementar a regulamentar o procedimento especial em contraditório desenvolvido para as hipóteses de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e essa lei complementar é a própria lei complementar 76 de 1993 que nos traz todo esse arcabouço jurídico para o procedimento para a fase judicial da desapropriação por interesse social nesse sentido o que podemos ver até o presente momento é a complexidade a grande complexidade existente no procedimento de desapropriação por interesse social composto por duas fases mais uma das leis que é a lei 4.132 de 1962 ela antecede talvez a primeira fase porque ela inaugura aquela primeira fase que é a fase administrativa e vemos que para cada fase há uma lei diferente a ser manejada seja pelo advogado pelo profissional jurídico ou pelo estudante de graduação pós-graduação e preparatório para concursos públicos até mesmo porque muitos são os certames que adoram elaborar questões complexas e por vezes até questões capciosas envolvendo a aplicação dessas três leis temendo e trabalhando com o fato de que o estudante irá facilmente se confundir sobre o âmbito de aplicação de cada uma das leis que regem o procedimento de desapropriação por interesse social mas a partir dessa aula certamente você cara aluno e cara aluna já consegue compreender que a lei 4.132 inaugura a fase administrativa a lei 8.629 desenvolve a fase administrativa e a lei complementar 76 desenvolve a fase judicial e regulamenta o procedimento especial em contraditório para a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária bom o que podemos destacar o que podemos destacar nesse procedimento eu vou tentar trazer para vocês alguns dispositivos interessantes alguns dispositivos importantes dentro do procedimento de desapropriação por interesse social o primeiro deles é o artigo segundo da lei 4.132 de 1962 esse artigo segundo da lei 4.132 ele nos traz todas as hipóteses que o direito brasileiro considera como de interesse social para fins de reforma agrária ou seja o INCRA naquele primeiro momento o poder público representado pela União e por via de consequência pelo INCRA naquele primeiro momento em que decretará o interesse social daquele imóvel rural para fins de reforma agrária ele irá se basear em qualquer uma das hipóteses em quaisquer uma das hipóteses do artigo segundo da lei 4.132 de 1962 são várias hipóteses são um total de oito hipóteses seria dispiciendo eu comentar cada uma dessas hipóteses mas deixo para registro que todas elas estão dispostas no artigo segundo da lei 4.132 e se por ventura aquele imóvel rural não estiver inserido em uma dessas hipóteses de decretação do interesse social mais uma vez o procedimento de desapropriação por interesse social será obstado então existe aí a possibilidade de um trabalho mais percusciente por parte do advogado de se verificar se o imóvel rural encontra-se previsto em algumas dessas hipóteses se não estiver abre-se a possibilidade de se obstar o procedimento desapropriação por interesse social já no seu nascedor da mesma forma que ocorre com as hipóteses de insuscetibilidade da desapropriação que a gente pôde ver com a previsão constitucional que analisamos anteriormente quando há pequena e média propriedade rural sendo esta única do proprietário ou quando aquela propriedade for produtiva havendo aí como percentual para o grau de utilização da terra 80% ou mais e de eficiência na exploração 100% ou mais então eu estou dando para vocês e sempre anotem tudo que eu falar porque tudo é importante principalmente esses aspectos práticos do procedimento de desapropriação de que forma você na qualidade de advogado ou profissional jurídico pode encontrar vícios ao longo desse procedimento e um desses vícios que às vezes é muito comum é aquele imóvel rural não estar inserido nas hipóteses de interesse social para fins de desapropriação conforme previsão do artigo segundo da lei 4.132 outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o chamado prazo decadencial para ocorrer a ação expropriatória houve a fase administrativa porém não foi dado início ainda a fase judicial e há uma discordância do proprietário do imóvel rural com relação ao quanto o indenizatório ofertado pelo poder público qual é o prazo decadencial para que o governo público inicie o processo de desapropriação por interesse social a fase judicial do processo de desapropriação chamada ação expropriatória agrária qual é o prazo decadencial para a chamada ação expropriatória agrária o prazo decadencial será de dois anos ok dois anos anotem porque isso já foi objeto de diversas visualizações que eu pude observar na prática por vezes o poder público ultrapassava o prazo de dois anos e aí abria-se a hipótese do instituto da decadência que por ser matéria de ordem pública pode ser arguída em qualquer fase processual em qualquer momento do processo obstando e ferindo de morte aquela fase judicial do processo de desapropriação por interesse social esse prazo decadencial bienal esse prazo decadencial de dois anos para ajuizamento para a propositura da ação expropriatória agrária encontra-se previsto no artigo terceiro da lei complementar 76 artigo terceiro da lei complementar 76 de 1993 se por ventura ultrapassar-se a fase administrativa oferecer-se determinado quanto indenizatório o proprietário rural não concordar com aquele quanto indenizatório e o poder público não propor uma ação expropriatória agrária no prazo de dois anos haverá o chamado instituto da decadência e isso obstará todo o procedimento de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária ok destaco aos senhores que a competência a competência jurisdicional para essa ação expropriatória agrária é da justiça federal ok por isso que lá na primeira aula nós informamos a você cara aluno e cara aluna que havia um reclame muito forte da doutrina de que as varas especializadas em direito agrário estivessem jungidas a competência jurisdicional federal por quê porque a própria lei complementar 76 nos traz como órgão jurisdicional competente para as ações expropriatórias agrárias a justiça federal então não faria sentido o artigo 126 da constituição nos trazer uma norma constitucional de eficácia limitada de conteúdo programático informando que faculta-se aos tribunais de justiça estaduais criar juízos especializados em matéria agrária se a principal ação na prática agrarista que é a ação expropriatória agrária é de competência exclusiva da justiça federal porque a decretação do interesse social para fins de reforma agrária é feita pela união por intermédio e com o auxílio do INCRA e a competência jurisdicional para se discutir o quanto indenizatório dessa desapropriação por interesse social é uma competência jurisdicional federal então por isso esse grande apreço da doutrina agrarista pela justiça federal porque a lei complementar 76 nos traz essa competência jurisdicional de caráter de matéria exclusiva de matéria absoluta na justiça federal é uma competência absoluta em razão da matéria ok e daí trazemos a balha para vocês a questão da súmula 354 a súmula 354 ela súmula 354 do STJ ela é muito visualizada na prática porque muitos são os casos de desapropriação por interesse social em que um determinado movimento social acompanha de perto aquela ação e por vezes ocorre a invasão do imóvel rural antes mesmo ou durante o processo de desapropriação por interesse social e nesse sentido a súmula 354 do STJ nos informa que a invasão do imóvel é causa de suspensão do processo de proprietório para fingir reforma agrária ou seja isso beneficia o proprietário agrário o proprietário do imóvel rural porque se você suspende o processo de desapropriação em princípio a propriedade continua sendo daquele indivíduo não houve a transferência não houve a efetividade da reivindicação daquela propriedade agrária para a União mas por que que não houve porque o processo foi suspensa em razão da invasão do imóvel então essa súmula 354 do STJ ela visa evitar a ingerência de determinados movimentos sociais numa invasão do imóvel rural antes mesmo ou durante o processo a fase judicial da desapropriação agrária muito importante anotem no caderno de vocês essa súmula 354 do STJ porque ela é muito visualizada na prática tanto na prática forense agrarista quanto mesmo na prática de formulação e de solução de questões em concursos públicos muitos são os concursos públicos que também abordam com afinco essa súmula 354 do STJ se o seu objetivo é estudar para concurso anote se o seu objetivo é a prática forense agrarista anote também porque é muito importante outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte como que se formula qual é a matéria que pode ser formulada na contestação daquela ação expropriatória agrária de que forma o proprietário rural o proprietário agrário irá se defender naquela ação expropriatória agrária talvez a grande questão e o grande questionamento que você caro aluno e caro aluna possa estar fazendo nesse momento é o seguinte poxa eu por exemplo estou na qualidade advogado de um proprietário de imóvel rural preciso defendê-lo em uma resguardar seus interesses em uma ação expropriatória agrária o que eu coloco na minha contestação claro que eu vou colocar aqui aquele interesse social lá que foi declarado não existe interesse social que foi decretado lá atrás não existe então eu posso a qualquer momento durante a fase judicial fulminar ferir de morte ou a decretação a declaração de interesse social para fingir reforma agrária vai ser muito mais fácil do que ficar questionando aqui o quanto indenizatório devido porque o interesse do meu cliente não é receber uma indenização é simplesmente permanecer no imóvel que ele se encontra ele não quer indenização nenhuma ele quer permanecer no imóvel que ele se encontra no imóvel rural dele de propriedade dele então eu vou alegar aqui na contestação que esse imóvel rural ele é regular ele é produtivo ele é eficiente na exploração dele não existe qualquer hipótese de interesse social aí isso pode ser alegado é válida essa alegação suscitar arguir-se essa alegação em uma contestação não infelizmente não é válido é inclusive vedado pela lei complementar 76 de 1993 a decretação do interesse social é matéria jungida ao mérito administrativo então o momento correto do advogado suscitar uma eventual violação a um dos a uma das hipóteses previstas lá para a decretação do interesse social é a fase administrativa se já passou a fase administrativa desembocou-se numa fase judicial o máximo que se poderá questionar é o quanto indenizatório e não mais a decretação de interesse social naquela naquele imóvel naquela propriedade agrária nesse sentido um outro um outro ponto que eu gostaria de destacar antes de nós irmos para a conclusão ou para as conclusões dessa nossa terceira aula diz respeito a questão dos honorários advocatícios talvez essa seja a grande dúvida de você cara aluno cara aluna que milita na prática advocatícia e deseja saber ao final das contas qual será a paga pelo trabalho desenvolvido ao longo do processo honorários advocatícios eles estão dispostos na lei complementar 76 de 1993 e eles serão equivalentes a 20% sobre a diferença entre o quanto arbitrado pelo poder público ou seja o valor daquela indenização arbitrada pelo poder público lá na fase administrativa e essa indenização arbitrada na fase administrativa deverá compor o valor da causa deverá compor o rol de pedidos na petição inicial da ação expropriatória agrária pelo poder público será 20% sobre a diferença entre esse quanto indenizatório e o fixado pelo juízo na fase judicial são honorários advocatícios significativos porque por vezes quando se fala por exemplo em ações expropriatórias agrárias latifúndios que pretensamente supostamente são improdutivos geralmente o quanto o indenizatório ofertado pelo poder público já é um valor elevado e às vezes o valor fixado pelo juízo na fase judicial é ainda mais elevado então isso gera um valor significativo para os honorários advocatícios sucumbenciais e só antes mesmo da gente partir para as conclusões eu acho que isso é essencial até pelo fato da competência jurisdicional ser jungida à matéria federal ser jungida à justiça federal há que se ressaltar que a lei complementar 76 ela nos traz a disposição a obrigatoriedade de intervenção do ministério público federal antes de cada decisão em qualquer instância nas ações expropriatórias agrárias ou seja ao longo da fase judicial da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária o MPF o ministério público federal representante do MPF deverá intervir a ele será ofertada a intervenção antes de qualquer decisão em qualquer instância ou seja antes da decisão de qualquer decisão do juiz de primeira instância e antes de qualquer decisão do juiz federal de segunda instância ou desembargador federal ou seja existe aí uma intervenção processual muito forte muito significativa do ministério público federal então nós temos a intervenção do INCRA na fase administrativa e mesmo por meio da procuradoria federal junto ao INCRA que representa por sua vez a união na fase judicial e a intervenção do MPF ao longo de toda a fase judicial procedimento complexo procedimento extremamente importante na prática agrarista talvez a ação agrarista mais importante é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária nesse sentido nós trazemos algumas conclusões que eu gostaria que você caro aluno e caro aluna anotassem primeira delas reforma agrária como política do Estado brasileiro a reforma agrária ela é uma política do Estado brasileiro ok principalmente nesse momento de transição de uma social democracia para um modelo de Estado neoliberal ainda se mantém como uma forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade no caso da reforma agrária na sua modalidade de desapropriação por interesse social a desapropriação ela é uma medida da política agrícola essa é a nossa segunda conclusão a terceira conclusão é de que há um procedimento especial para a desapropriação rural para a desapropriação agrária que é a lei complementar 76 a quarta conclusão é a competência administrativa e jurisdicional da União muito importante para se delimitar onde haverá a defesa por parte de advogado ao longo desse procedimento de desapropriação e por fim a invasão do imóvel como causa de suspensão do processo nos termos da súmula 354 do STJ bom isso é o que tínhamos para falar na aula de hoje espero que vocês tenham aprendido todo o conteúdo e conto com a participação dos senhores em nossa próxima aula um forte abraço e até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também